Salve, muitos de beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pupi Homem-Aranha sem volta para Farra, parte 2. É a continuação daquele vídeo que eu vi com vocês, tá bom? Lá do Tolizuano, então bora continuar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, bora ver como é que vai terminar essa parada aí. Pelo menos eu dei uma olhada aqui, eu não vi se tem uma parte 3, mas caso tenha, não se preocupe que eu estou trazendo pra vocês. Mas por enquanto vamos ver se é aqui junto comigo, beleza? Com certeza! Antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe, o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Alexandre na área. Vamos lá. O que você está fazendo aí? Eu estou me masturbando. Eu estou sem roupa, tia. Estranho, Peter. Oi. Muito estranho. Oi, eu vou na biblioteca do centro do olho do teu cu. Valeu, a dona, tia. Não, espera um pouco, Peter. A gente conversa depois. Pode ser agora. A gente conversa depois. Vamos conversar. A gente conversa depois. Pode ser agora. E por que agora? Porque a sua tia e eu não transamos há muito tempo. Não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas. Você foge estranhas no seu quarto. Peter, olha, você está mudando, eu sei. Está com medo de que eu venha me tornar um garoto de programa? Puta. Com grandes poderes, vem um grande mundo. Caralho, que merda. Caralho, caralho. Estou pronto. Vamos mais. Valeu, barba. Homem-ranha. Que? Ó. Sem pratas, o anúncio dizia 3 mil. Eu lidei com quem está de bom tamanho. What the fuck? Que palhaçada é essa? Eu preciso do dinheiro. Uh. Vamos massagiar as costas do boy. Ué, caraca. Que isso, coitado. Ei, que palhaçada é essa? Bota a grana na sacola. Bota na sacola. Bota a grana na sacola. Bota a grana na sacola. Bota a grana na sacola. Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. Quem disse que é problema? Você é um pau no cu de bosta. What the fuck? Mano. Ei, eu faço. Levanta seu folgado preguiçoso. Tira essa bunda desse chão, filha de uma égua. Ele levou um tiro, mas já chamamos ambulância. Você chega com uma vontade de tomar um tiro bem gostoso. Olha que bosta. Tito bem, pinta a respirar. Não dá. Seu joelho tá apertando meu bilão. Me dá uma chance. Só uma chance. Tá sentado aqui, batendo bronha em público. Acha que tá onde? Num bordel? Oh, caraca, mano. Eita. Ei. Pô, de novo, mano. Não é a primeira vez que me provam que sou co... O que é isso? Mano. Mano. Ah, mano. Matou a gasosa, cara. Você é como um viagra pra fazer sexo comigo. Você é como um irmão para o réu. Logo, faz parte da família. Se precisar de alguma coisa... Porra da fita. Filho da porra! Quero comer alguma coisa. Comer vaginha. Eu não consigo parar de cagar. Meu, com vontade de um grosso. Oi. Sai fora. Mary Jane sou eu, o bicho. Sai fora. O que é que você tá fazendo aqui? Ah, eu estou atrás de um garoto de programa. E você? Ei, caraca, esse Peter deve ter visto isso. Um teste de palívia? É, é. Na verdade... Mano. Com um corpo estadual, legal e bonito. Não conta pro réu. Não contar pro réu. A gente tá ficando, ele não contou? Eu sou o bicho da puta! Ele não vive nesse mundo em João Pé. Ele acha que eu tô me rebaixando. O Grêmio. Ficou metade do tempo fazendo uma nota. Eu me atraso e o Dr. Connors me despediu. Não entendo. Aonde você vai sempre? Sai, um garoto de programa. Talvez você... Caraca, meu irmão. Ela quem? A misteriosa gata que o Harry namora. Ela tá querendo dar pra você. Ô, Pete, você tá procurando pego, não tá? Se você tá procurando pego, não tá? Meu pai pode dar uma força. Ei, rapá. Mano. Ai. Ai. Eu queria impressionar o meu pai. Ele adora o preto. Bom, ele vai se impressionar de qualquer jeito. Você me acha bonito. Quer dizer, às vezes não. Já tem autorização. Pode ser agora. Pé direito tá valendo. Bateu pro gol. Hoje não. E onde, nossa? O gigantão em campo hoje. A cobrança. O toque de cabeça. Ai. Ai. Quem é você? Você sabe quem eu sou? Sei. Porra, tu é burra pra cacete, hein? Ai. Mano, já vi esse vídeo aí. Coitado desse cara aí. Tem uma coisa que eu venho querendo dizer pra você. O que? Eu não quero um super pênis. Eu gosto do seu, mediano e durinho. Eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes. Vem grandes poderes. Com grandes poderes. Vem grandes poderes. Bom, gente. Tá aí. Tô lhe zoando pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Tá bom? Gostei. Pra caralho, como sempre. Tá aí no link. O link vai estar na descrição. Tá bom? Bora dar uma moral pro cara lá. Mano, não dá. Mano, não consigo trancar esses vídeos não, viz. Na moral, eu não consigo. Se eu for fazer um desafio de texto de não rir com um poop, eu não consigo. Cara, eu perco na hora. Na boa. Quer dizer, às vezes, é verdade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Também como falei, o link tá na descrição. Bora dar uma moral pro cara lá. Se tiver mais vídeos de Pups dele ou de outros canais, deixe nos comentários pra eu poder ver com vocês. Tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima. E valeu, vá.